Fala minha galerinha do YouTube! Tudo bom meus amores? Como vocês estão? Hoje eu, Vanessa Freitas, ao lado dele, Daniel Saboia e ao lado dele vem o Reis pra passar a coreografia passo a passo da música nova da Nath Natasha com a Maria Peserra Louquita, tá bom? Vamos lá! Vamos começar aqui com a nossa mãozinha direita junto com a perna esquerda, a gente vai ó, passou, joga a mãozinha aqui em cima, a mãozinha faz isso, chegou aqui ó, vai fazer três ondinhas, um, dois, três, passou, outro lado, chegou, um, dois, três, vou puxar aqui ó, um, dois, três e quatro, vou abrir, abrir, agora tipo um neném passando a mão no corpo, beleza? Primeira sequência, agora o nosso refrão, tá? Perninha direita, duas vezes como se fosse chutando bola, chuta bola, faz um passe com a parte interna do pé, só pra quem futebol de cão, tá? Braço esquerdo, tá bom? Então aqui ó, dois, agora troca, dois e vou puxar, um, um, fica dois, agora vou mergulhar, mergulha, um, dois, três e quatro, agora com a nossa esquerda, dois, dois, vou puxar, um, um, vem, dois, vou mergulhar, tchá, 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 tchá. Até aí tudo bem, vamos andar pra frente agora, um, dois, o três bateu, vou atrás, um, dois, três bateu, um, dois, três bateu, um, dois, três bateu, quatro vezes isso, beleza? Próxima sequência, a gente vai dar uma corridinha com o salto, um, um, vai dois, volta fazendo o ney-ney, ok? Pra esquerda agora, um, um, vai em dois, volta fazendo o ney-ney, martelo aqui ó, bate, bate, aqui eu vou pisar, um, dois, três, vou virar, martelo, martelo bateu, um, dois, três. Tranquilo, vou repetir isso aqui, toda a sequência do início, vai começar a segunda parte da música, ok? A gente vai começar a sequência aqui ó, vem lá embaixo, um, um, vai dois, atrás, um, um, vai dois, atrás, mais duas vezes, e a última. Daqui a gente vai pisar a perninha direita com a mão esquerda, e olha lá pra nossa direita, bem princesa, gata, garota, tá bom? Pisou, um e dois, vamos pra frente, um, dois, três, quatro, pisa de novo, pisa de novo, atrás, e vem, ok, tala, ok, tala, ok, tala. Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido, se ficou alguma dúvida, assiste de novo, tá bom? Porque a coreografia tá fácil, a sequência tá tranquila, e é só assistir de novo, de novo, de novo. E as nossas roupas, lindas, maravilhosas, que os meus modelos estão usando, e vocês encontram onde? Dá uma volta de chat também, B, vai, bota pra jogo. Vocês encontram onde? Na nossa loja Dançar, que tá aqui embaixo o link, tá bom? E se você quer ser um instrutor, também tem o link aqui embaixo pra você adquirir o nosso curso, pra você mudar a vida de outras pessoas através da dança, tá bem? Curte, comenta, compartilha, tá? E diga aí a música que você quer, que isso é muito importante, siga a gente na rede social, tá? E é isso, um beijo, e até o próximo vídeo.